Agora, a Bruna ficou caladinha, eu percebi isso. Boa parte do jogo da Discord, eu achei que ia virar contra ela por conta do episódio da tarde. É, não virou, né? Não virou, ela ficou calada, ficou pensando nas palavras, e a hora que ela levanta pra falar com o Fred, dá pra ver na expressão dele. Porque se estão falando que o cara de sapato foi covarde de não chamar o Fred, com o K, que seja, o Fred também não chamou a Bruna. Não chamou. Ele provocou, incentivou uma expulsão onde não tinha, e quando chegou a vez dele chamar a Bruna pro confronto, ele não chamou. Ele tinha tido uma briga no fim de semana. Ó, e diante. A Amanda também deu na cara dele, porque ela falou, você não tava se importando comigo coisa nenhuma, que ali era a expulsão da Bruna. Nada de médico. Porque ele chegou a falar claramente o tapa que ela deu na cara. Lichar do sugaço. Na cara, sendo que a menina tava de costas, como é que ela ia dar tapa na cara da outra? Pegou por aqui, mas porque ela esbarrou, não foi lá e deu tapa. Ele queria que todo mundo entendesse que ela deu um tapão na cara da Bruna, a ponto de ser considerada agressão e ela ser expulsa. E ninguém comprou essa história, porque não faltou testemunha ocular. Ficou feio. Foi uma coisa tão óbvia. Que nem entraram nesse assunto ontem. Nem entraram. E a Kay Alves, gente? Quem é Kay Alves pra entrar no meio da história e da lição de moral? Ah, demais. Falando ali, eu estou aqui pra dizer, falando pra Bruna, foi agressão, se foi agressiva. Quem é Kay Alves? Outra que também fala, fala, fala e na hora do jogo da Discord, argumento zero. Constrói muito mal. A Kay, a Kay. Se constrói muito mal e murcha. Muito bem, porque com a verdade ela não sabe lidar, né, Vlad? Não, não. Chega na hora, aquele embate dela dura um segundo. Ela também usa daquele artifício de falar pelas costas, né? Sim. Aí quando chega a realidade, o momento em que ela tem que falar, ela simplesmente desaparece no jogo. Tem gente que só sabe jogar dentro do quarto. É fraco, né? Não usa outras pessoas. É o caso da Donitilha, é o caso da Kay, é o caso do Nicássio. Ele nunca faz as coisas ali na cara de todo mundo. Lá ele é vítima, é sofredor, é um perseguido. Expulso pela família. Expulso pela família, é um rejeitado. Ele é tudo, tudo. No quarto é que você vê do que ele é capaz. Imitar a menina como se fosse chihuahua, como se fosse pincher, né? Dar aquela risada demoníaca. Xingamentos, pesados, pesados. É jogo psicológico. Ou destruir como ele fazia com a Marília. Sabe, você chama de estratégia, o que é um jogo sujo, né? Bem sujo, na verdade. Bem sujo. É, pode ganhar mesmo, mas... É, não é possível que o público vai dar o aval, né? Não vai dar a chancela para o Fred Nicássio. Ah, ele movimenta o jogo. Mas, pô, até que momento o jogo sujo é o que movimenta? Vamos dar espaço para quem também, às vezes, pode ter um jogo melhor depois da saída dele. Porque vai ver que o público não está comprando o jogo sujo do Fred Nicássio, né? O Guimê, ele está fazendo um jogo limpíssimo e ele está movimentando o jogo mais que todo mundo aí. Ele está jogando com o Arthur, quatro dias, está lembrando o Arthur Aguiar. É, é estrategista. É, é assim, ele movimentou o jogo mais que todos juntos aí. As jogadas dele foram de mestre, certeiras. Ele foi corajoso e ele mostrou isso até no jogo da discórdia. Quando ele foi o primeiro a ter coragem, ó, é gosma para cima da Key, né? E mandou bala, depois ela mandou para cima dele também. Mas ele foi que quebrou essa história do pessoal do travesseirinho aí. Ficasse no quarto dormindo, leva o travesseiro para a cama. Porque não dava, né? Mas o que ele disse para a Key é maravilhoso. O que o Guimê falou para a Key, olha, você acha que isso é invotável? É. Ele votou em mim, eu não tenho o direito de votar nele? Você acha que isso é o quê? E os argumentos dela foram muito fracos também. Fiquei assim com você porque você tinha que ter votado em mim, não no Gustavo. Falou de mim, tirou o Gustavo. Ele quebrou o casal. Qual é, né?